É fiel torcedor, mais um vexame, mais uma derrota do Coringão, infelizmente aí nós perdemos o jogo e cada vez mais a credibilidade do Corinthians dentro de campo e fora de campo tá indo água abaixo. Agora veja a coletiva completa então aí do técnico interino do Corinthians que fala aí sobre essa derrota, tenta explicar algumas coisas ali, explicar algumas cagadas que foram feitas, né? Muita coisa errada no Corinthians, né fiel? Então veja só essa coletiva completa do técnico interino do Corinthians aí e não deixe de escrever no nosso canal você que não é inscrito e bora pro vídeo. Oi, aí atrás também, tranquilo? Vamos dar início à entrevista coletiva do professor Rafael. Professor, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Respeitando, claro, uma comissão técnica que só teve um ciclo de jogo, basicamente recuperação, então quero te ouvir, por favor, pontualmente do jogo, mas foi a derrota mais dura do Corinthians em todo o campeonato, que ainda não tinha sofrido três gols, três a zero. Então, além do pontual, quanto que esse resultado, na sua visão, escancaram, mostra possíveis fraquezas do todo, do momento que o Corinthians vive, na sua visão, por favor. Bom, acredito que assim, eu vejo que de alguma forma a gente pensou numa estratégia pro jogo, né? Em alguns momentos a gente conseguiu ter um bom encaixe no jogo, mas ainda faltou um pouco, né? Até falei antes do jogo que a gente precisaria ter de equilíbrio, de, sabe, de conseguir controlar um pouco o jogo. E em alguns momentos a gente deixou isso escapar, né? E aí os gols acontecem nesses momentos, exatamente. Então, a gente sofre os dois primeiros gols no momento em que a gente tinha a bola e era lateral ao nosso favor, né? O primeiro gol acontece dessa maneira e o segundo gol também. E o segundo gol ainda tem o componente de ter acontecido na sequência do nosso gol, né? Que foi anulado e, assim, que gerou bastante dúvida. Então, era um momento que a gente sai do empate, do 1x1, né? E o jogo vira pro 2x0. Então, assim, a gente... Era um momento que a gente tava na euforia do gol e aí, por certo momento, a gente perde um pouco ali a concentração, perde um pouco o foco. E a gente tem batido muito nessa tecla. Mas, eu acredito que isso acontece também um pouco devido ao desgaste, né? A gente vem da sequência de dois jogos onde a gente tem um dia menos de descanso do que o nosso adversário. Então, esse é um ponto que a gente faz parte do contexto e a gente tem que saber administrar isso. Mas, certamente, isso tava presente em campo. Então, talvez até essa imagem que pode ter passado de um pouco de falta de energia, eu acho que é mais ligado a isso do que qualquer outra coisa. Boa noite, professor. Pedro dos Santos, do Dimensão Esportiva aqui. Queria que você comentasse um pouco sobre essa ausência do garro pro jogo do meio de semana, né? Ele tomou o terceiro amarelo e a gente viu ele sendo, como tem sido nos últimos jogos, um cara que movimenta, um cara que busca o jogo, que trabalha pro time e, obviamente, também acaba sendo premiado em boas condições individuais. Como você pensa em... como você planeja o time do Corinthians pro jogo do meio de semana sem ele? Bom, a gente vem de um momento onde a gente tá encontrando uma forma de deixar o jogo do garro mais protagonista. Fazer com que ele seja mais protagonista no jogo do meio da semana nós conseguimos e foi bem legal. E hoje também ele conseguiu participar e estar presente em muitos momentos e, certamente, fará falta pro próximo jogo. Mas, olhando pro nosso elenco, nós temos jogadores com característica semelhante, que é o caso do Coronado, por exemplo, que vai poder também exercer esse papel. Então, assim, fará falta, certamente, porque é um atleta que tem uma posição de liderança dentro do elenco. Mas, como eu tenho dito e tenho conversado com os atletas, a gente, nessa sequência de jogos, a gente não tem tempo pra ficar lamentando, pra ficar... A gente tem que olhar pra frente e pensar o próximo passo. É um passo de cada vez e sempre olhando em frente pra que a gente consiga sair dessa situação que realmente é desconfortável. Professor, aqui. Boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Boa noite. Até pela sua experiência, eu gostaria que você falasse pontualmente de um jogador que é o Wesley. Ele, em algumas partidas, tem tomado decisões erradas, hora por drible, hora de um passe desnecessário, hora de uma finalização desnecessária. E pela sua experiência de formação de atleta, ainda é possível corrigir esses erros de um atleta que é protagonista hoje no Corinthians? Obrigado. Com certeza. Com certeza. Eu acho que esses momentos, eles ficam um pouco evidenciados também pelo contexto que a gente tá vivendo, pela situação que a gente vive. Então, ele tá querendo muito, ele tá querendo buscar esse protagonismo e que muitas vezes ele consegue durante o jogo, mas essa maturidade, no momento que a gente vive, ela é difícil de ser adquirida, ela é com o tempo. A gente vê, às vezes, até jogadores mais experientes oscilando em alguns momentos como esse que a gente tá. Então, assim, é um menino novo, é um menino que tá buscando, que tá querendo, tá buscando essa evolução, esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento pra esses momentos, e é necessário paciência. Porém, a gente vive um contexto onde a gente não consegue ter muito espaço pra essa paciência. Então, o desafio nosso é equilibrar e conversar bastante com ele e passar confiança pra que ele consiga exercer o papel dele. Ele é um jogador que é importante, em muitos momentos ali, desafoga o jogo pra gente. E eu tenho certeza que ele vai encontrar esse equilíbrio naturalmente. Marutia, boa noite. Alexandre Gimenez, aqui, central do Timão. Eu perguntei pro Romero, na saída do campo, se o fato do Cruzeiro ter construído essa vantagem, até com certa facilidade no jogo, se isso representava uma diferença tão grande tecnicamente entre um time e outro. E ele falou que não. Pra você, Larujo, o que é a parte técnica, a parte mental, a parte física, um pouquinho de tudo? Obrigado. Eu sempre gosto de olhar pro contexto, de olhar pro todo, né? O futebol não é nunca uma coisa só, né? Se a gente for olhar pro jogo e pras dinâmicas do jogo e ver os números do jogo também, se a gente pegar o número de finalizações, por exemplo, a equipe do Cruzeiro teve uma finalização a mais do que nós no jogo, né? Então, talvez isso mostre que não houve tanto essa superioridade que pode ter aparecido em alguns momentos. A ideia que pode parecer isso é porque a gente buscou, pensando na questão física, como eu comentei anteriormente, a gente buscou uma postura um pouco mais cautelosa e tentando proteger espaços por dentro e controlar o jogo nessa proteção de espaços. E aí dá a sensação em alguns momentos do que o adversário tá tendo uma superioridade, porque ele tem um pouco mais a bola, consegue reter um pouco mais a bola. Então, passa uma falsa sensação. Mas se a gente olhar pros momentos do jogo e ver as entradas de último terço ali, ações de último terço, elas foram muito parecidas e até na terminação da jogada. O que diferenciou bastante é que eles conseguiram ser mais felizes ali no aproveitamento das finalizações, acertando o alvo. Eles tiveram um aproveitamento melhor do que nós e aí o placar já diz isso. Mas foram 12 finalizações, se eu não me engano, pro Cruzeiro e 11 finalizações pra nós. Então, esse número mostra um certo equilíbrio. Então, eu acredito que a gente precisa ter essa consciência e entender, como eu falei anteriormente, nós sofremos dois gols em momentos que a gente tinha a bola e era lateral a nosso favor e a gente perde a bola e acaba sofrendo. E o terceiro gol que sai, que acontece de uma jogada construída mesmo do Cruzeiro ali. Então, acredito que de uma maneira geral a estratégia que a gente pensou pro jogo, ela funcionou em alguns momentos. Em outros momentos, a gente teve oscilações ali de concentração, de nível de atenção, que acabou resultando nos gols que a gente sofreu e que isso tudo faz parte desse contexto complicado que a gente vive. Rafael, boa noite. Matheus Quintino, o Portal Morte de Mão. Rafael, você tá há pouco tempo, você chegou há pouco tempo agora, né? Pegou o jogo contra o Vitória, agora o jogo contra o Cruzeiro. E um problema que o Antônio Oliveira já tinha também era essa questão entre as substituições, nas peças. Ele falava muito isso, que faltava peça também, né? A gente não sabe se vai continuar, a gente não sabe contar essa questão da procura por um treinador. Eu queria que você passasse pra gente o quanto que você acha o tamanho do desafio que você, ou o possível novo treinador que chegar, vai ter tanto questão de pressão e também questão de peças no elenco. Se você acredita que esse elenco do Cônjus Quintino, você citou a questão de protagonismo, que faltam protagonistas pra num jogo grande como esse, ou em momentos, chamar a responsabilidade em alguns momentos. Obrigado. Olha, eu acredito que nós temos no elenco atletas que têm a capacidade de exercer esse papel de protagonismo. O nosso elenco é um elenco jovem, tá? De uma maneira geral, é uma média de idade relativamente baixa, né? Porém, alguns atletas com idade baixa e com vasta experiência. Então, assim, eu volto a dizer, o contexto todo, ele interfere demais, né? Assim, entrar em campo dentro de todo esse contexto que a gente tá vivendo, ele é complicado. E aí, quando a gente olha pra questão do nosso elenco da média de idade um pouco mais baixa, isso certamente tem uma importância, uma relatividade. Mas nós temos atletas ali com total capacidade de assumir esse protagonismo. O que falta pra nós, no momento, né? E que talvez seja o grande desafio, é tempo pra trabalhar e pra treinar. Nós não temos treinado. A gente tem descansado e conversado bastante, montado estratégias, mas a gente não consegue treinar. São dois dias entre um jogo e outro. E é impossível de treinar nessa sequência. Então, assim, é muita conversa, é tentar criar estratégias olhando pro que o nosso adversário pode oferecer. E tentar trazer os caras pra campo com o máximo de energia possível, o máximo de perna fresca possível. Mas, se a gente for olhar, é humanamente muito difícil você ter um dia de diferença, que o Cruzeiro teve a mais do que nós faz muita diferença. Faz muita diferença. Assim como o Vitória, também, no jogo anterior, tinha um dia de diferença. Só que lá a gente contava com o fator da nossa torcida que nos empurra o tempo todo. Aqui a gente tem a nossa torcida também. Mas, esse é um fato que realmente é preponderante. Faz muita diferença. O tamanho do desafio é esse que eu pontuei pra você. É conseguir ajustar isso sem ter treino, sem ter campo. Então, assim, a gente precisa treinar. A gente precisa treinar porque ajuste e parte comportamental de jogo, de ideia de jogo, ela é repetição. É você propor e ir fazendo treino, executar e repetir. Só que quando você não treina, você não consegue. Só na fala leva mais tempo. Então, eu acho que o maior desafio é esse. Obrigado, professor. Obrigado, colegas. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.